O período mais frio do ano está se aproximando e as madrugadas em Goiânia prometem ser geladas. E já prevendo essa situação, a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG, comprou 87 mil cobertores. Serão distribuídos aos 246 municípios através das prefeituras e também as entidades sociais que são cadastradas na OVG. Significa respeito às pessoas que estão em situação de carência e não tem ali como passar por este período que muitas vezes precisa de ter ali a mão do Estado, a responsabilidade do governo, a solidariedade de um povo para poder ampliar ainda mais aquilo que nós estamos fazendo de política social. Até o dia 30, doações de cobertores e casacos podem ser entregues em pontos de coleta espalhados pela capital. Nós temos 14 pontos de coleta. Aqui na OVG é um, lá no Palácio Pedro Ludovico é outro, nós temos aí Secretaria de Educação, Secretaria de Economia e vários outros, que vocês podem acessar o nosso site na OVG, www.ovg.org.br, que aí vocês podem saber todos os pontos de coleta. A iniciativa já distribuiu quase 280 mil cobertores desde 2019. As doações são enviadas para entidades sociais que cuidam de idosos, pessoas em situação de rua e famílias em extrema pobreza. O nosso inverno, o nosso frio, é realmente, ele, para quem está na rua e para quem está numa casa que não tem uma infraestrutura boa, é muito forte. Então é muito importante para a OVG, para a nossa primeira dama, para o Estado de Goiás, que as pessoas também colaborem, que possa chegar, para a gente fazer um inverno mais solidário, mais fraterno, e que a gente possa, né, atingir aí, total de preferência, mas a maioria dessas pessoas. Durante o evento, o governador Ronaldo Caiado destacou a tragédia climática que afetou os moradores do Rio Grande do Sul e falou sobre planejamento de prevenção de catástrofes em Goiás. Nós temos uma previsão de quais os municípios serão mais atingidos no momento da chuva e, para isso, nós fazemos todo um trabalho antecipado, levando para aqueles locais, embarcações, alimentos, medicamentos, estruturas, para que a gente possa atender as pessoas ali, que eles não fiquem ilhadas e, muito menos, atingidos com risco de vida naquelas enchentes que nós temos. O governador acredita que a situação no Estado gaúcho deve afetar os preços de alguns alimentos em todo o país. O PIB nacional vai ser comprometido, nós não temos dúvida. O Estado do Rio Grande do Sul é grande fornecedor em várias áreas e tudo isso realmente recairá também como um custo para toda a população brasileira. Isso é uma realidade. A calamidade que passa hoje o Rio Grande é algo jamais visto no Brasil. É um clima, como se fosse um clima de guerra. Realmente tem que ter muita solidariedade agora e muita ação concreta para salvar esse povo.